A iniciativa prende-se com os 100 anos da revista Orfeu. Acho que a Universidade do Porto não podia deixar passar em claro o ano de 2015. Se comemoram 100 anos da publicação dos dois números do Orfeu. Daí até pensar uma coisa simples, uma vez que já houve outras iniciativas em Lisboa, na Fundação Jean António de Almeida, foi apenas para marcar a data com uma conferência, a exibição de um filme e uma exposição com coisas do Fernando Pessoa, que nós pensámos que seria muito interessante trazê-las ao Norte, não só para serem incluídas pelo público em geral, mas também pelas escolas e já temos inscrições de escolas para virem cá em visitas guiadas, que ela estará até 15 de dezembro. Música 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 Música